Denis Xavier, o designer dos artistas Ela gosta de chamar no atenção, me empurra o trem Ela gostosa no beat, ela encosta que fala pica-pica Tá batida, nada, ela pira, ó, dançarina Ah, foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Foi doida pra sentar Chama, chama, chama É o Dino Beat, é o Dino Beat Alô, meu irmão, eu tô perto, esse é o nome dele Chama Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, vai, joga a mãozinha pro alto Vem, no, vai, não, ela vai darida Eita porra, vai, caralho Ela tá gostadinha, chama, fio A menina gostosa, no beat, ela encosta que fala pica-nitta Ar 개나, da menina sou pa secar Ah, tô tendo pra sentar Foi doida pra sentar Tô tendo pra sentar Tô tendo pra sentar Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou Master Drive Solta a cachorradinha O safada, indecente, fogueta, marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bater, endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na paz e na ordade Mas pode, então menina se prepara Primeiro toma jack, depois jack na sua cara Piranha queimada, desce vai na vara O verde te enlouquece, então pode alucinar Olha menina, olha brepa, primeiro toma jack, depois leite na tua cara Ô piranha queimada, desce vai na vara Meu verde te enlouquece, então pode alucinar Alucinar Isso é feita, aquele que é arvore, caiu de jeito Meu calão, meu cabecão Ô safada, ô safada, ô indecente, é fogueta, é marrenta, ela me chamou Ô safada, ô indecente, é fogueta, é marrenta, ela me chamou Ô safada, ô indecente, é fogueta, é marrenta, ela me chamou Ô como de costume, você não me assume mais Ô quando a saudade bater, endereço você já sabe Pode ficar à vontade Mas fazer maldade Faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma jack, depois leite na tua cara Vai, 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 vai Piranha treinada, desce vai na vara Meu verde te enlouquece, então pode alucinar Alucinada, olha menina, se prepara Vai, primeiro toma jack, depois leite na tua cara Seu piranha treinada, desce vai na vara Meu verde te enlouquece, então pode alucinar Seu piranha treinada, desce vai na vara Com uma rádio e bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o replay? Vixe, eu tô, tô, tô entendendo nada A malvadora sentou Ainda ficou apaixona Ela sentou na porta, bota, botadinha saliente Jornou no bota, bota Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Jornou na porta, bota, botadinha saliente Não bota, 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 bota saliente Olha aqui, botei de ladinho, botei atrás e na frente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Não mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o replay? Vixe, eu tô, tô, tô entendendo nada A malvadora sentou Ainda ficou apaixona Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Jornou no bota Jornou no bota Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Jornou no bota, bota, botadinha saliente Vai, botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Diferente Vai de safadão Vamos nos pê Pensou em pendrive, pensou em masterdrive Furacão Hit Acertou mais uma Alô Max, logo em CD Repertório novo Chama Bogei Eu já ia pedir, já ia pedir a batida Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com amor Porque sem amor as outras vezes Então senta, 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 senta Vamos lá, chão, vai Senta com amor Porque sem amor as outras vezes Então senta, 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 senta Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô meu parceiro, alô Oliveira Alô Joab Denis Xavier O designer dos artistas Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho JMCDs Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com amor Porque sem amor as outras vezes Linocentão, Linocentão, Linocentão Olha só, vai Sempre eu colo amor Porque sem amor as outras vezes Linocentão, Linocentão, Linocentão Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito Produções Música 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 Ô bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam Da cachorra, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam Ô sequência de botadão Na rabada essa malvada Ela só quer ser cadão Sentadinha e rebolada Você pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer ser cadão Sentadinha e rebolada Você pá, pá, pá Ela só quer ser cadão Sentadinha e rebolada Você pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer ser cadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vai nessa bolada Alô, Jani, Eli, Souza Minuto da Música E assim, ó Oh, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Eu chamo as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Eu chamo as amiguinha que gostar Sequência de botadão na raba dessa malvada Sequência de botadão na raba dessa malvada Sequência de botadão na raba dessa malvada Sequência de botadão na raba Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada É o Lucas Araújo Vai, Pepe Pedrinho Isso é Pedrinho de Jardim Chama na paixão Denis Xavier, o designer dos artistas É mais um do repertório novo do Safanão É mais uma pra bater no paredão Joga no balanço Ela vem pronta o abate Novinha fica à vontade Vem sentando na vontade Hoje eu quero sacanagem É de maracujá Com um chip pra relaxar Pra caprichar na citada Caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola, neném De quatro, de quatro Rebola nesse rap Ela é de quatro, de quatro Ai, ai, caralho É de quatro, de quatro Rebola nesse rap É de quatro, de quatro Ai, ai, caralho É da bater no paredão É da bater no paredão Fale só de novo, Safanão Goiânia Ela vem pronta o abate Estou a viagem com a vontade Vem sentando na maldade Hoje eu quero sacanagem É de maracujá Com um chip pra relaxar Pra caprichar na citada Cabeixar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem É que se mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra, mostra o seu talento Rebola, rebola, rebola De quatro, de quatro Rebola nesse rap Ela é de quatro Cala essa puxadinho Vai De quatro, de quatro Rebola nesse rap Ela é de quatro De quatro Ai, ai, caralho Denis Xavier O designer dos artistas Me apaixonei pela novinha louca E quando bebe ela perdi a noção Não quer saber pra ocasião Me arrasta pro escuro pra levar cartucadão Me apaixonei pela novinha louca E quando bebe ela perdi a noção Não quer saber pra ocasião Me arrasta pra dentro do carro pra levar cartucadão Abre pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar Eu não vou, fala não Vou tirar sua roupa Abre pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar Eu não vou, fala não Vou tirar sua roupa Nossa óbita linda, você tem que respeitar assim Eu me apaixonei pela novinha louca E quando bebe ela perde a noção Não quer saber qual ocasião Me arrasta pra dentro do carro pra levar pra toda Eu me apaixonei pela novinha louca E quando bebe ela perde a noção Não quer saber qual ocasião Me arrasta pra dentro do carro pra levar pra toda Eu me apaixonei pela novinha louca E quando bebe ela perde a novinha louca Eu me apaixonei pela novinha louca E quando bebe ela perde a novinha louca Ela já tá louca Faixa a tensão e eu nunca vou falar Eu me apaixonei pela novinha louca 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 Eu me apaixonei pela novinha Eu me apaixonei pela novinha Eu me apaixonei pela novinha louca 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 Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roxeda Não tá roxeda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roxeda não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caio mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roxeda não Calor da paixão O calor do forró Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roxeda Não tá roxeda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roxeda não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caio mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roxeda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roxeda não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caio mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roxeda não Atualizou de novo, é pra tocar no paredão Suamusica.com, load CDs Ela me olha com maldade, sexo, nitromassagem Me desculpa por que tarde, eu te provoco de verdade Ela anda bem, ama bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro do caude, quer fazer jubelicê Enquanto eu caburisca, lá me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Ela clica, clica e rebola, perde a hora de ir embora Chega não fala assim, vem Roubou lá no copo da gata pra ficar maluca Louca, isso é puta de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro, responsável Ficando canto na mão picadilha Ela veio de papo furado, se aproximando Brissou no cordão do iPhone Veio na tua ladainha, pousando na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, fiel É surtada, brava e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fodida Que a nega é bruta Ela me olha com maldade Sexo, nitromassagem Me desculpa por que idade Eu te preocupo de verdade Ela anda bem, ama bem Louca pra ter o neném Quer andar dentro da Audi Quer fazer jufete sem Enquanto eu caburisca Ela me prende diamante Não vai, acha que eu comprei e abandona Ela quica, quica, quica e rebola Perde a hora de ir embora Rapinha na batera, vai! Oh, 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 oh Volta a gata pra ficar maluca Louca, enxapada de jeito Sou favelado da leste Ela bate da norte Sete lá pra sentar pra mim Ficadilha do maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro Responsável, fica no canto da mão picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brissou no cordão do iPhone Veio na boladainha Pulsando na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Ficou assustada pra vai, maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Joga, vai! Meu amigo Weber, holanda Rondel Jadizio Alessandro, posta Lançaria Pensou em D-Drive Pensou em Master Drive Joga do Swig Vai! Vai! Bora meninas, bora meninas Sacudeu para o sul Do Grabe Chondô Pega essa porra, coloca no talão, deixa ela à vontade Pega essa porra, coloca no talão, deixa ela à vontade Hoje tu vai sentar com a rapa Tu vai vir embora com a rapa Sequência de vai sentar, vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a rapa Tu vai vir embora com a rapa Sequência de vai sentar, vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a rapa Sequência de vai sentar, vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a rapa Tu vai vir embora com a rapa Sequência de vai sentar, vai ser papapapa Sacudeu balançou, o grave xandou, a bebeça amarrar em um paredão Pega essa porra, coloca no talão, deixa ela voltar Sacudeu balançou Sacudeu balançou, o grave xandou, a bebeça amarrar em um paredão Pega essa porra, coloca no talão, deixa ela voltar pra jogar Sacudeu balançou, o grave xandou, a bebeça amarrar em um paredão No mago daquele jeito, meu mago, vai Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai recorrer com a rapa Essa porra, coloca no talão, deixa ela voltar pra jogar Chamada de vídeo no meio da madrugada, toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema, e na minha cabeça fui imaginando a cena Chamada de vídeo no meio da madrugada, toda molhadinha falou que tava excitada Que convidou pra resolver o problema, e na minha cabeça fui imaginando a cena Em cima do seu paixão Maluca, safada, você por cima é covardinha, o pedro se acabou Maluca, safada, perdeu com força e leva a tapa na aba Maluca, safada, você por cima é covardia, o pedro se acabou Chamada de vídeo no meio da madrugada, toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema, e na minha cabeça fui imaginando a cena Chamada de vídeo no meio da madrugada, toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema, e na minha cabeça fui imaginando a cena Em cima do seu paixão Maluca, safada, perdeu com força e leva a tapa na aba Maluca, safada, você por cima é covardia, o pedro se acabou Maluca, safada, perdeu com força e leva a tapa na aba Maluca, safada, você por cima é covardia, o pedro se acabou Maluca, safada, você por cima é covardia, 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 você por cima é covard Tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim ver pra ver qual é Olhei pra ela, deu nete Ela jogou pro chefe, doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu pirô E tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim ver pra ver qual é Olhei pra ela, deu nete Ela jogou pro chefe, doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Ela com a boca no meu pirô Passa no tudo Ótica alfa DJ Emanuel, rei das atualizações DJ Joda, gordinho parelão Ela com a boca no meu pirô Denis Xavier, o designer dos artistas A chama do sucesso Eu te falei pra não brincar com o meu amor Não me ouviu e outra vez você me enganou E a foto dela e a mensagem no seu celular Pra mim chega, eu sigo só e você com ela Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho Eu acho melhor, cada um segue o seu caminho Nem a sua melhor mentira não quer escutar Pra mim chega, eu sigo só e você com ela E não me mande mais mensagens Eu não suporto falsidade Foi você quem escolheu assim E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre Sofre Você sofre Sofre Você sofre Sofre E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Calor da parcela A chama do sucesso Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho Eu acho melhor, cada um segue o seu caminho Eu acho melhor, cada um segue o seu caminho Nem a sua melhor mentira não quer escutar Pra mim chega, eu sigo só e você com ela Que não me mande mais mensagens Eu não suporto falsidade E foi você quem escolheu assim E perto dela tem de ser feliz E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre Você sofre Sofre Sofre, perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre, sofre Você sofre, sofre Perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé Deixa ela molhada Tocar pra sentar Na peça dos cria da boca Que me faz vida louca Deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu tô tô cantando sozinho Volta, solta, solta o vento aí caiu É pra tremer tudo Tremer o chão Segura assim ó Ô menina tá louca Quer quebrar minha cama Com essa cara de Patrícia engana tua fama Mas de periculosa, sentado com a rana Uma noite você tem pra mostrar que me ama Ou sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Vai no chão doidona Tô só pra chamar atenção Tu quer pique então toma Vai no chão doidona Tô só pra chamar atenção Tu quer pique então toma Vai no chão do jona, vai no chão, vai no chão, vai no chão Lota só pra chamar a atenção, tu quer pique, então toma Chegou! Seu beijina, tá louca, quer quebrar, é a dama Com essa cara de patrícia e ela tua fama Ô que periculosa, senta no comando Uma noite você tem pra provar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Ô que uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão, vai no chão Vai no chão doidona, vai no chão doidona Ô dança pra chamar a atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no, vai no, vai no, vai no chão Tô só pra chamar a atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Tô só pra chamar a atenção, tu quer pique, então toma Ô vai no chão doidona Ô vai no chão doidona, vai Ô vai no chão, vai, ô vai no chão Ei, hahaha, é pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, se machucou no paredão Vai, 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 vai Tô só pra chamar mais Cheirando, atiu, atiu, no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando Vou pra mim parar do teu lado Puxando na risca, os pedis, acredito, cadê? Mais um passo, calma, sai de frente Mas é de render Mas a vida louca no mundão, nós falta de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver Nessa fase, vários vai querer colar do lado E vira teu amigo, quantos vão falar que é de verdade pra te ver? Eu acho que cês tentaram avar, sua humildade é que não falta Sempre com pé no chão, porque na linha nós não falha Nós muitos tentaram avar, sua humildade é que não falha Sempre com pé no chão, porque na linha nós não falha Rolá, coste bordado, carro novo, nós encalha Por sul tá lotado, o céu rasgado lá na sala Vem pro camarim, botista, a noite que é de graça Fim e no pescoço, desde novo, nós jogava Aumenta o som Aumenta o som Eu quero voar de novo Aumenta o jeito de ver A Soldi Me Na Sin Música depri Ann Pis Eu vou furar o baledão, filho É o Eric Raffer É, diz que eu tô falando Tô cheirando a tchua-tchua No meu pão não tô virgulado Invejoso, babando o boca Tá me parado, não me rir Puxando nariz, os que desacredito Cade, macho, passo, calmo Sai da frente, mas não é te perder Mas a vida é louca, no meu tal Vou soltar de patada Lembro dos quebrados que passei pra viver Nessa fase, vários vai querer Colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver Nós que se estenta na bala Sua unidade aqui não falta Sempre com pé no chão Porque na linha nós não falha Nós que se estenta na bala Sua unidade aqui não falta Sempre com pé no chão Porque na linha nós não Foi lá, gosto de mordar Do carro novo, nós falha Poço tá lotado Só esgada na sala Vem pro camarim Contista a noite que é de graça Fini no pescoço Desde novo E nós jogava E a compressão Vai no chão, bebê É nome de gato preto E o Roberto Fumando, vendendo, lucrando Pafurando com os amigos na boca Pucando as águas de bandido O plantão foi sofrido, então vamos blindar Ela quer um lance escondido Romance proibida Novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com força querendo me dar Ai, tá liga Quero dar pros amiguinhos da boca Ai, tá liga Quero dar pros amiguinhos da boca Ai, tá liga Quero dar pros amiguinhos da boca Quero dar pros amiguinhos da boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos na boca Pucando as águas de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Quero te dar Mx não pediu, não confunda Cheira cão Eu me apaixonei pela mulher certa que gosta de putaria Que gosta de o que não presta A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer Eu me apaixonei pela mulher certa que não vale nada Eu me apaixonei pela boca Eu me apaixonei pela boca Pela mulher certa que gosta de putar Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha sogra É só pensar que tem amor, é só pensar que não presta É só 40 que você canta, bota, bota mais Bota, 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 bota mais Bota, 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 bota Essa muita escolha é minha sucérsia e a dona Canada Você canta, bota, 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 bota planejou todo a carrega, bota, 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 bota Saber no suafá tem que respeitar Alô, Renê sabe? Estoura nós que é sucesso, papá Menos e pressão, bebê, o som que toca no seu aparelhado Contato para show 83-998-26-05-05 Denis Xavier, o designer dos artistas Sucesso Wesley Safadão! E não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Aperta uma tecla aí, morre, me dá uma batida É o burguês Por quando solta o beat O desce tá novinha O desce tá novinha Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe Oh, desce Sobe Ou desce, tu sobe, desce, ou sobe, ou desce, e sobe É o movimento das rabeta Barbearia, dando corte, o estourado da urb 6 Tamo junto no pivete doido É o Swing Alô turma da pisadinha Alô Berfidal, alô Wesley, CD de Milagres Alô Fábio do Fumo Alô Florianos de Modas Alô Tiago Motopessa, tamo junto viu Alô Lua Turismo É na onda do pirimau 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 Joga, bunda, joga, joga É na onda do pirimau É na onda do pirimau Ela vai no pau É na onda do pirimau É na onda do pirimau É na onda do pirimau Vai, vai, joga, joga, joga Joga na frente do paredão Joga, bunda, joga, joga Fete do paredão Joga, bunda, joga, joga E pino, robertão Joga, bunda, joga, joga Calor da paixão A chama Sucesso Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora É tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa Perdoa E o que é que você fez? Nosso filho nosso, baby, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho eu te dei Ontem sonhei Ontem sonhei Você dormindo Abraçado Comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi Do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei Que sou comprometido E que também Amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido 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 Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama Do sucesso